Pela Copa Afag, Ibis de branco e azul, União e começa o jogo em menos de 10 segundos, União abre o marcador, veja que belo gol. Depois dessa falta, hum, a bola vai lá no cantinho, agora tudo igual. Veja de novo, é, e neste pênalti. E quem passa a frente é o Ibis, 2 a 1, veja de novo. E depois desse lance, pela esquerda, rápido, União empata a partida. Veja de novo. Agora, tudo igual. E é pênalti. Para o União. E é pênalti. E o Ibis marca de novo. Neste pênalti. E de novo, União empata. E já estamos no segundo tempo. O lateral coloca... De frente para o gol. Hum, não tem perdão. Veja que belo gol. Que golaço. Agora, o União 5. Depois dessa falta, o Ibis marca um lá na gaveta. Não dava para o goleiro. Não dava para o goleiro não, hein? Olha aí, veja de novo. Não dava. Agora. Com tanto gol, eu até perdi a conta. Final, União 5, Ibis 4, no campo da Eternite. Foi bom, cara. Graças a Deus, nós começamos meio abaixo, né? E no finalzinho, nós conseguimos o resultado. Corremos atrás. Nosso time estava meio perdido. Deu uma posicionada. Corremos certo aí. Graças a Deus, saímos com a vitória. E mais uma vez, obrigado por tudo aí. Mas o time aí valorizou. Porque o time não foi fácil, não. É, eles no início, né? Nós fizemos um gol aí com dois minutos. Achou que o jogo ia ser fácil. Aí eles virou para cima da gente aí e surpreendeu. Mas o nosso time, com determinação aí, chegou firme. Jogou certo. Conseguimos o resultado. Aquela que você mandou para o time fazer o gol, aí? Pois é. Eu vim treinando com o dia que essa jogada já tem um tempo. Olho no lance. Olhei nele, toquei e fiz o certo. Um, dois. O básico. E graças a Deus, saiu como Deus quis. Fiz isso. O dia que fez o gol, mérito para ele. Exato. Valeu. Tchau. 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 Tchau.